Música Uma disputa entre dois ex-integrantes brasileiros da elite do surf mundial deu um charme a mais a abertura da temporada de 2013 do circuito organizado pela Associação de Surf de Niterói. Guilherme Erdi e Vitor Ribas estão de olho numa passagem para a Indonésia reservada ao campeão da Open. Música A primeira etapa do circuito ASN de Surf 2013 foi realizada nos dias 4 e 5 de maio em Itacoatiara, Niterói. Diversos nomes que fizeram história no surf nacional e internacional prestigiaram o evento. As baterias finais foram disputadas em ondas de meio a um metro no canto direito da praia próximo da Pedra do Pampo. Música A bateria decisiva da categoria Open contou com a presença de dois ex-tops do circuito mundial. Erdi, que foi o grande campeão do circuito em 2012, começou o ano com o pé direito e com boas rasgadas e batidas garantiu a primeira colocação. O local Rafael Guimarães, ex-integrante do Super Surf, batalhou até o final, mas terminou com a segunda colocação. Já Vitor Ribas não encontrou ondas de potencial na final e terminou em terceiro. Bernardo Borges completou o pódio na quarta colocação. Música Se na categoria Open Vitor Ribas teve que se contentar com o terceiro posto, a história foi diferente na Master. Na grande final, ele apresentou um alto nível de surf, além de ter escolhido muito bem as ondas, e levou a melhor. O carioca Milton Morbeck terminou em segundo, Guilherme Erdi foi o terceiro, e Júnior Silveira, catarinense erradicado no Rio, ficou com o quarto lugar. Música Ainda completaram a galeria de campeões do evento, o niteroense Matheus Rodrigues na categoria Júnior, o capixaba Ballarini na categoria Grand Master, e Pedro Todaro na disputa reservada para surfistas locais, a Open Interno. A segunda etapa do circuito está agendada para os dias 27 e 28 de julho. Música 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 Música